Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça pode enviar ou retirar segurados de incapacidade da reabilitação profissional do INSS? Olha, nós vamos tratar aqui de coisas, de assuntos que nós não falamos. Vamos mostrar também exemplos de pessoas que se recuperaram na reabilitação. É um vídeo completo, tá? Vale muito a pena. Sim, a justiça pode interferir nos processos de reabilitação, tanto para incluir quanto para retirar segurados do programa, dependendo da situação apresentada no processo judicial. A reabilitação profissional é o programa do INSS destinado para reintegrar segurados ao mercado de trabalho, preparando-os para uma nova função ou até que retornem à sua função habitual, né? Devido aí ao afastamento por causa de uma doença ou de um acidente. A diferença, por exemplo, que existe entre as pessoas que passam pelo programa de reabilitação, os reabilitados, e as pessoas com deficiência. Olha lá, você sabia que existe diferenças, mas também algumas vantagens. Por exemplo, que o reabilitado do INSS tem em comparação ao PCD. As condições de saúde são diferentes, mas veja bem, existem direitos adquiridos de isenções fiscais até. Os reabilitados do INSS, eles passaram pelo programa de reabilitação, após sofrerem um acidente ou desenvolverem doenças que o impediam de trabalhar. O objetivo era reintegrá-los ao mercado. Os reabilitados, eles não são considerados PCDs pela legislação, uma vez que o programa do INSS visa readaptá-los para novas funções. No entanto, ele tem direito de manter o vínculo, a empresa, de retornar ao mercado de trabalho sem as mesmas isenções garantidas pelos PCDs, mas com as garantias trabalhistas, como a impossibilidade de serem demitidos sem justa causa durante o período de reabilitação. Os PCDs, que são as pessoas com deficiência, por outro lado, são pessoas que possuem deficiência física, mental, sensorial ou intelectual, de caráter permanente ou de longo prazo, que as impede de participar plenamente da sociedade em igualdade de condições. Os PCDs, eles têm direitos específicos na legislação, incluindo cotas no mercado de trabalho, isenções fiscais, acesso a benefícios sociais, benefício de prestação continuada, né, quando atendem os requisitos. Em termos de isenções, os PCDs têm direito à isenção de impostos nas compras de veículos, por exemplo, IPI, ICMS, IPVA, além da isenção de imposto de renda em alguns casos de aposentadoria. Elas também têm direito em políticas públicas voltadas à acessibilidade e à inclusão. Enquanto os reabilitados do INSS não têm acesso, por exemplo, a isenções fiscais garantidas aos PCDs, como a isenção de imposto sobre a compra de veículo, eles, no entanto, podem acessar programas de apoio ao retorno a trabalho e têm proteção contra demissão em alguns casos. Resumo, embora ambos os grupos possam necessidades especiais de adaptação no mercado de trabalho, os PCDs têm garantias mais amplas em termos de isenções fiscais e acesso a programas sociais, enquanto os reabilitados do INSS são voltados para readaptação, reinserção no mercado e com direitos trabalhistas específicos. Nós vamos mostrar alguns casos de exemplo aqui de reabilitados de acidentes, de doenças que passaram pelo processo de reabilitação e tiveram aí uma condição de retornar ao trabalho. Quem sofreu um acidente grave em uma obra, por exemplo, de construção civil que resultou na perda parcial de movimentos de uma das pernas, essa pessoa, após receber alta, após receber o auxílio-doença, ela foi encaminhada para o INSS e para o programa de reabilitação. Foi identificado que poderia ser reabilitado para uma outra função administrativa sem esforço. Ele foi treinado dentro de rotinas de escritório, após concluir o curso de reabilitação, conseguiu uma nova vaga de auxiliar administrativo dentro de uma empresa e voltou ao mercado de trabalho. Quer dizer, a reabilitação profissional, pessoal, ela tem alguns casos que podem sim fazer com que a pessoa volte ao mercado de trabalho. Uma mulher, por exemplo, auxiliar de enfermagem, foi diagnosticada com artrite reumatoide, uma doença crônica que compromete a mobilidade das mãos. Imagina você, enfermeira, passar por uma situação dessa e não tinha mais como ela continuar, por exemplo, exercendo a sua função, que era de enfermagem. Ela passou por uma avaliação para continuar a reabilitação profissional, em algum caso que ela pudesse, devido a essa mobilidade que ela tinha perdido das mãos, e ela conseguiu ser reabilitada para uma nova carreira, né? Então, existem alguns casos, mas a maioria dos casos hoje que estão na reabilitação não estão passando por cursos, não estão fazendo praticamente nada. Estão na reabilitação aguardando. Muitos já receberam, inclusive, notificação de fizeram entrevista com assistente social do INSS. Alguns casos, principalmente de aposentados por invalidez que estão na reabilitação profissional, a assistente social mandou aguardar. E já tem pessoas que estão há 4, 5 anos aguardando. Casos de auxílio doença que passaram pela entrevista com a assistente social, muitos foram mandados para a perícia de reabilitação. E adivinha o que que aconteceram? Receberam alta, pessoal. É exatamente isso. Alguns ela mandou aguardar, outros saíram da reabilitação, e a coisa está séria. Após receber um tratamento médico, afastamento do INSS, a pessoa pode ser encaminhada para a reabilitação profissional. Mas os casos têm que mostrar que a reabilitação seria um caminho eficaz para entregar esses segurados no mercado de trabalho, mesmo em situações de incapacidade parcial, total, para suas funções anteriores. O INSS tem suporte e qualificação para a readequação desse funcionário. Agora, quando a justiça pode intervir, em casos onde o segurado recorre à justiça, devido à cessação de um benefício por incapacidade, o juiz pode determinar que ele seja incluído no programa de reabilitação profissional. Isso ocorre quando a perícia judicial ou médica reconhece que o segurado, embora incapaz de exercer suas atividades anteriores, ele possua capacidade para ser reabilitado para uma nova função. Nesse caso, a justiça age para garantir o direito à reabilitação prevista em lei, que seja respeitado, evitando que o segurado seja prejudicado sem um adequado processo de reintegração. Agora, para retirar da reabilitação, também pode ordenar a retirada de um segurado do processo de reabilitação. Isso pode acontecer, por exemplo, se o perito judicial ou outro especialista nomeado pelo tribunal verificar que não tem condições físicas, psicológicas de ser reabilitado, seja por doença progressiva ou irreversível. Nesse caso, ao invés de tentar forçar uma reabilitação inviável, o juiz pode determinar aí a concessão da aposentadoria por invalidez, como acontece, né? Em diversos casos nós vemos isso. O papel da justiça nesses casos é para garantir que os direitos do segurado sejam respeitados e que a reabilitação seja aplicada de maneira justa quando cabe reabilitação, né? Não é assim. Vamos encaminhar todo mundo para a reabilitação. E o que eu posso falar, vai, de bonda que acontece dentro da reabilitação, que é enquanto você está participando do programa, você não passa por pente fino, o seu benefício não pode ser cessado, o seu pagamento não pode ser suspenso, você continua tendo o benefício aí garantido enquanto você está no programa de reabilitação. Muitos segurados, há uma época que nós começamos a fazer vídeo e falar sobre a reabilitação profissional, tinha segurados que chegavam no perito e falavam, ó, eu quero que você me encaminha para a reabilitação profissional. Isso começou a acontecer demais. Em alguns casos, no começo, o perito enviava para a reabilitação. Só que eles começaram a perceber que era um caminho que os segurados tinham encontrado para ao invés de receber uma alta, depois ter aquela dor de cabeça, para reativar o benefício, entrar na justiça, o que eles faziam? Pediam para a reabilitação. Se o perito mandasse para a reabilitação profissional, eles teriam por um bom tempo ainda o benefício garantido. Adivinha o que aconteceu? Rapidinho cortaram isso. Quer dizer, os peritos não enviam. Mas, em qualquer caso, para a reabilitação, antes, qualquer coisinha, era só pedir para participar do programa de reabilitação, o perito mandava. Depois que ele começou a perceber que era fuga para não receber alta, para não perder o benefício, pararam de enviar as pessoas para a reabilitação profissional. Mas é, pessoal, hoje nós estamos aí passando pelo pente fino, tem muita gente preocupada. As pessoas me perguntam, às vezes, que já estão muito tempo na reabilitação profissional, que estão preocupados. Você está preocupado com o quê? Você está recebendo o seu benefício? Você quer o quê? Sair da reabilitação? Quer passar pela perícia de reabilitação? Para, de repente, eles se darem uma alta? E aí você tem que voltar para o INSS, recorrendo administrativamente, entrando na justiça para reativar o benefício? É com isso que você está preocupado? Fica colocando aqui nos comentários preocupação, e eu me pergunto, ué, por que será que essa pessoa está preocupada? Você está recebendo o seu benefício. Preocupado deve estar aquelas pessoas que estão em análise, que muitos estão sem receber pagamento, e a fila enorme, e o INSS ainda falando que vai cortar muito mais nesse pente fino que está sendo realizado. Esse é o motivo de preocupação, meu amigo, minha amiga. Se você está na reabilitação, fica quietinho aí, deixa que o INSS se preocupe em reabilitá-los, tá bom? Se você chegou aqui a primeira vez no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos diversos, assuntos, caminhos, soluções, tudo que pode acontecer dentro do INSS, nós estamos sempre atualizando vocês. Gostou do vídeo? Não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, alguém que você conhece que está no INSS que precisa de informações como essa, tá? Melhor ainda, indique o canal para essas pessoas, você vai estar ajudando bastante, tá legal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, tá? Você vai ser muito beneficiado com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para a minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.